E aí galera do Google Classroom, bem-vindos ao meu canal Classroom Tecnologia Inteligente. Eu sou Odessio Pereira, instrutor de informática. Nesse vídeo eu vou mostrar como aumentar a resolução de uma foto ou de uma imagem totalmente online e grátis. Haha, então pessoal, assistam o vídeo até o final. Não se esqueçam de se inscrever ali no meu canal e receba todas as novidades em tecnologias. E agora, solta a vinheta! Então pessoal, para que aumentar uma imagem, uma foto? Bom, para você colocar um banner, fazer uma propaganda, colocar a sua foto em uma moldura para ter um tamanho maior, sem que a foto perca a qualidade, sem que ela fique borrada. Ok? Então vejam aqui, eu tenho três imagens. Se eu passo o mouse em cima da imagem, já me aparecem todas as informações da imagem. Aqui no exemplo, nós temos um arquivo JPG, são as suas dimensões e o tamanho 27Kbyte. Ele é bem pequeno. Essa outra aqui, também 27Kbyte. Essa outra, 31Kbyte. Também você pode levar o mouse em cima da imagem, clicar com o botão direito e vir aqui embaixo em propriedades. Aqui você também tem todas as informações. Ok? Então, para aumentar essa imagem, deixar ela maior, sem perca de qualidade, nós vamos utilizar um site gratuito de edição de imagens. É o... Cliquei sobre o site, é esse aqui, ó. PIXLR.com PIXLR Gratuito E muito fácil de usar. Você acessa a página E aqui, do lado esquerdo, nós temos o botão Abrir imagem. Ok? Vamos clicar nesse botão Para Abrir a nossa imagem. Cliquei sobre ele. Vamos procurar a imagem. Vamos procurar A imagem que você queira E clicar em abrir. Pronto! Ele já abriu a imagem para você. Aqui está a imagem. Agora, para aumentar a resolução dessa imagem, nós vamos clicar em imagem, na parte superior esquerda, tem um botão imagem. Vamos clicar sobre esse botão imagem. E depois, em tamanho da imagem. Tamanho da imagem. Clicamos sobre ele. Aqui veio uma janela para você redimensionar a imagem. Em restringir proporções, certifique-se de que esse botão esteja ativado. Ele não pode estar assim. Tem que estar ativado. Aqui em largura, vamos colocar 500. E aqui, apliquei. Muito bem. Veja que ele aumentou o tamanho da imagem sem perda de qualidade. Agora, vamos salvar essa imagem. Agora, vamos salvar essa imagem. Aqui temos o botão Arquivo, no lado superior esquerdo. Vamos clicar em Arquivo. E, logo aqui, vamos encontrar o botão Salvar. Vamos clicar sobre esse botão Salvar. Ele abriu essa janela. Ok. Você pode escolher PNG ou JPEG. E clique no botão Baixar. Vamos clicar no botão Baixar. Veja que ele já fez o download. Aqui você pode fechar. Vamos ver como ficou a nossa imagem. Vou copiar aqui no download. Vou colocar nas imagens para fazer a comparação. Olha só. Agora, ele está com 247 KB. E, antes, ele tinha apenas 31 KB. Vamos abrir a imagem. Olha só. Podemos dar um zoom. Veja como ela aumenta sem perda de qualidade. Antes, eu dava um zoom e ele aumentava bem pouco. Vamos fazer mais um zoom. Vou em Arquivo, Nova Imagem. Vou no botão Abrir Imagem. E escolher outra foto. Clicar em Abrir. Vamos em Imagem. Tamanho da imagem. Vamos aumentar para 1000 KB. Isso tem um limite, tá pessoal? Vamos aplicar. Vamos ver. Agora, Arquivo. Salvar. Escolha JPG ou PNG. E clica em Baixar. Muito bem. Já está salvo. Vamos buscar a outra imagem. Arquivo. Nova Imagem. Clicar em Abrir Imagem. Vamos selecionar a imagem. E abrir. Aqui está a outra imagem. Vamos clicar no botão Imagem. Tamanho da imagem. Vamos colocar 2000. Aplique. Vamos ver se vai dar. Vamos clicar em Arquivo. Salvar. Teu também. Escolha JPG ou PNG. E clique em Baixar. Baixar. Ele está baixando. E pronto. Vamos ver como ficou as imagens. Vou aqui em Download. Vou buscar as duas imagens. só para fazer a comparação. Só para fazer a comparação. E colar. Bom. Antes tinha 23K. 119K. 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 Porque eu fiz um aumento de 1.000. Aqui. Antes 27. 27,2K. Kbyte. E agora. Depois do aumento. 344K. Kbytes. Antes do aumento. Vou dar um zoom. Esse era o limite do zoom. E agora. E agora. Vamos dar um zoom. Olha só. Como aumentou. Então é isso aí pessoal. Aumentar a resolução da sua foto. Vejam. Que é muito fácil. Gratuito. Basta ter a internet funcionando. Então acesse o site. Então acesse o site. Pixlr.com Ok pessoal. Então. Espero que tenham gostado desse vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Classroom. Tecnologia Inteligente. Um abraço a todos. E até a próxima.